MÚSICA MÚSICA Sente-se com gentileza Por favor, eu peço que pegue a sua vida E abra aí o segundo a Samuel 9, nós vamos ver no mal 13 Primeiro a Samuel, desculpe, segundo a Samuel Segundo a Samuel 9, do mal 13 Essa é a palavra principal, mas eu quero ler depois mais três referências A senhora da Samuel da Bíblia me preocupou Resta alguém da família de saída? Para quem eu possa mostrar a realidade? Por causa de minha amizade com os jovens Então, você vê, isso aqui é uma... Não está vendo o que eu vou falar, mas... Isso não é uma coisa que tem que chegar a cada um de nós Uma pessoa buscar mostrar a realidade Eu quero mostrar a realidade Eu quero mostrar a realidade O mundo está muito vigilado E infiel E isso aqui não pode passar Ao povo de Deus O povo de Deus precisa saber que lealdade e fidelidade Faz parte do caráter cristão De alguém transformada Que foi transformada como Deus As pessoas não são abençoadas por acaso Tem várias situações, atitudes, escolhas que elas fazem Que mudam completamente o curso da vida da pessoa Então, não tem alguém ainda da família de Saúl Para ele se preocupar com o Saúl Com alguém da família de Saúl Porque ele foi extremamente presente do Saúl Mas você vê que quando uma pessoa decide ser vitoriosa O coração dela é lindo Ele é lindo Ela não deixa de nada Nenhum tipo de espírito comum Nenhum sentimento comum Que domine a vida de Saúl Tem alguém ainda da família de Saúl Que eu possa mostrar a realidade Com o que eu faz da minha amizade Com os homens Então, chamaram-se um dos servos de Saúl Para apresentar-se a Davi E ele perguntou Perguntou-lhe a Davi Acha ainda alguém da família de Saúl Para que eu possa mostrar a realidade de Deus Então, ele mostrando a realidade Ele estaria mostrando a realidade de Deus Aqui mais uma vez Na prova de que Quando uma pessoa anda com Deus Ela tem que representar bem a Deus Então Na Bíblia diz Somos embaixadores de Cristo Então, tem alguém Para mostrar a realidade de Deus Através Para quem queria mostrar a realidade? Era ele Mas ele agiu daquela maneira Estaria glorificando a Deus Tem alguém da família de Saúl Para que eu possa mostrar a realidade de Deus A fidelidade de Deus O meu que é médio Respondeu Ziba Ainda um filho de Jônias Aleijado dos pobres Onde ele está? Perguntou o rei Ziba respondeu Na casa de Marquia Filho de Raquel Em Lodebar Diga Lodebar 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 O significado de Lodebar é Sem macho Então Essa cidade de Ziba De ser lamentado No meio de nada Além de estar no meio de nada Não tem que ser nada popular Porque numa sociedade agrícola É Num lugar Que está localizado Onde não tem macho Então você Deve imaginar Provavelmente A miséria Que elas ficavam Compreendeu? Numa sociedade agrícola As pessoas dependiam da Do plantio Da agricultura Não tem macho Não tem macho Então olha Onde é que estava Lodebar Na cidade chamada Onde é embora? Lá no Sempasto Lá na cidade Na cidade Sempasto O nome da cidade É Sempasto No Tia Pasta No Caristé No Provozinha Mipiposete Repita comigo Mipiposete 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 Significa Significa Vergonha de Espírito Vergonha de Espírito Vergonha de Espírito Então o rei Mandou Trazer De Lodebar De Lodebar De Lodebar Da cidade Sempasto Quando Mipiposete Zete ou Ouro Traduzido Vergonha Destruidou Então Cada vez que eles falavam Lodebar Cidade Sempasto Mipiposete Vergonha de Espírito Vergonha de Espírito Eu posso já falar aqui Quando a Vergonha de Espírito Foi encontrada Quando a Vergonha Mipiposete Vergonha de Espírito 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 Apareceu-se em Davi Prostou-se Rosto interno Mipiposete Perguntou Parvinho Mipiposete Perguntou Davi Ele respondeu Sim, sou teu senhor Não tenho medo Disse Davi Mas é certo Que eu trabalhei Com a maldade de povo Por causa da minha amizade Com Jô Com seu pai Vou devolver-lhe Em todas as terras Que pertencem A sua avó Você comerá Sempre na mesa Mipiposete Prostou-se E disse Vamos juntos Quem é o teu servo Quem é o teu servo Para que te preocupes Para que te preocupes Para que te preocupes Com o seu corpo Com o seu corpo Com o meu Então ele Um louvãozinho Pertíssimo Devolvia um metro de saúde Para o seu senhor Tudo pertencia a ele Que a família dele Você Seus filhos Seus Seus céus Cotivarão A terra para ele Você Você trará a colheita Para que haja Condições da casa Com o neto Do seu senhor Mas Mipiposete Comerá sempre Com a mesa Siva tinha Quinze filhos E vinte servos Então No total Entre filhos e servos Trinta e cinco pessoas Com mais É Trinta e seis Então Siva disse a ele Que o seu fará Tudo pro rei Que o senhor O senhor O meu irmão Assim mesmo Mipiposete passou A comer A mesa De Davi Como se fossem Os seus filhos Mipiposete Um filho da Jó Chamado Mica E todos os que moravam Na cidade de Ziba Na casa de Ziba Tornaram-se Cervos de Mipiposete Tornaram-se Cervos de Mipiposete Cervos de Mipiposete Então Cervos de Mipiposete Que era vejado os pés Dos dois Foi morar Em Jerusalém Dica Jerusalém Jerusalém Salém Salém Dica Pais Cidade dourada Cidade dourada Cidade dourada Então tem muita diferença De Contemar A cidade sem rastro Pra Jerusalém Cidade dourada Cidade dourada Cidade dourada Cidade dourada É Pois passou Foi morar em Jerusalém Pois passou a comer Sempre A mesa do reino Antes que eu vou te Mas só ler esse Depois eu leio fotos Aqui de Segunda São Paulo Quadro Quadro Eu já vou levar Na Almeida Corrigida Não sei se eles digitaram Na NPI Só por um detalhe Que fala coxo E não manto Fica mais claro Para você E Jôndas ficou E Jôndas ficou Saúde E o filho ele éijado De outros pés Era Da idade de 5 anos Aqui conta o que aconteceu O filho ficou aleijado Quando Era da idade de 5 anos Então até os 5 anos Ele não tinha nem Um perfeito Entendeu? Até os 5 anos Ele era perfeito Aí olha aqui Começou o seguinte Era da idade de 5 anos Quando as jovas de Saúl E Jôndas vieram de Jeréu E sua alma Tomou Porque chegou a notícia Que eles tinham sido mortos Quer dizer O Saúl Se suicidou E o Jôndas Asasinado Aí chegou a notícia A alma Com medo De alguém ser morto Também Aqui ó Pegou o menino E ele fugiu E sucedeu Que apressando-se ela A fugir Ele caiu Ela não se esqueceu Se a colheu Pegou ele E deixou ele cair E o tom foi tão violento Que ele ficou coxo E olha aqui Como é que fecha E seu nome Era a minha filha Por exemplo Então Tem algumas situações Que é importante você Com o pé do pé Fica bem Até os 5 anos de idade Ele não tinha medo Era perfeito Agora Quando ele nasceu Eu não sei se foi Qual a mãe Eu não sou Uma sentença Através do homem Eu não posso deixar Que o chá suco Porque eu venho falando Bastante isso É Então Lançaram essa sentença Ou o homem Que deram cair Vergonha Destinou Neve Gozete Vergonha Destinou Então Aquilo Foi uma sentença Sobre ele Como uma Traga Uma maldição Sobre Aquele homem E você vê Que Até os 5 anos Não temos Não temos nada De errado Mas havia uma sentença E ali O acidente A morte do pai Ele ficou aleijado E ali Realmente Foi vergonha Foi vergonha E destruição Que ali Já ficou coxo Não recuperou mais Resumando Tão gravemente Os pés E os cois Que ele ficou coxo O pai O pai morreu E Ele foi Levado Por essa Amba E olha Onde é que ele estava Porque Numa dúvida Que A sua A sua Imagem Era Negativa Ele Se chamou De humor Então Você vê que Ele era Uma pessoa Destruída Emocionalmente Você vê que Havia uma destruição E aquilo Vinha de dentro Não era só os pés Era algo Muito mais profundo Ele se via Como um cão novo A imagem dele Era Em extremo Negativo Autoestima Baixíssimo Olha onde ele estava Escondido Porque Isso mostra As pessoas A medida que elas Vão se entregando A um espírito Elas começam A partir Exatamente Para essa Para lugares Que Se encontra Em seu estado De espírito Uma pessoa Só começa a ficar triste O que acontece? Até ficar sozinha Escuro Escuro Um cão Um cão Morro Um cão Morro Assim quer dizer Se apresentou Para o rei da bíblia Como um cão morto Então o que estava O que estava dentro dele Era a distância Ele não acreditava Ele não acreditava em ele Ele não acreditava em mudanças Ele não acreditava Que algo de diferente poderia acontecer Ali estava Ali estava Um homem Que Ele estava derrotado Porque ele se sentia derrotado Quando a pessoa Aceita o espírito da derrota É exatamente o que estava acontecendo Ela vai se tornar uma pessoa derrotada Porque ela já aceitou Então ele foi se entregando Agora tem que estar E aí o que fazer? Mas bispo Não era natural Não, não era não Porque Ele era Reino Das terras do Saúl Ele era Ele tinha direito As terras do Saúl Mas ele não se juntava Digno De ir lá Reindicá-las Ele não se juntava Digno De ir lá Dignba-los Digno Da o que é mesmo Digno Essas terras me pertencem Ele era o único Digno Mas Ele não acreditava Que o sujo Digno De reivindicar A 가능ação Ele se entregou Aquela Que Aquela 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 O ocidente, a morte do pai, foi parar em Guadalhemar, na cidade sem pastos. Então, tudo foi pesando, pesando e sem dúvida nenhuma, o próprio estado dele, na cidade sem pastos, na cidade sem pastos, na cidade de edupatia. Porque é exatamente isso, as pessoas quando elas estão mal, elas vão ficando mal para elas mesmas, elas vão se escondendo, elas vão buscando lugares e vão se entregando a situações. Elas vão se entregando. Então, era que a mãe de escritura, as dadas do pasto, coxo, se sentindo que é um porco, derrotado, o sujeito está caçando. Então, eu vim falando, que outro dia eu falava sobre isso, as pessoas estão se sentenciando e não sofrem. O nome do Pedro Rosete, ela é uma estrutura. E a medida que você solta palavras negativas, você estará dando esse nome a sua vida, o seu trabalho, a sua família, as coisas que me pertençam em você. Você está dando um nome. Meu dinheiro não dá para nada, eu não tinha para resolver isso. Qual o seu nome? Meu dinheiro não dá para nada. Minha vida não sai do pé. Qual o seu nome? Minha vida não sai do pé. Lembra desse dia? Aí nós podemos estender isso para vários assuntos, vários exemplos. E a vida é um inferno. Qual o seu nome? Minha vida é um inferno. Qual o seu nome? Qual o seu nome? É a cor de escritura. O que ficou o Zé? É a cor de escritura. Quando você mora, você está sem pasto. Mas está sem pasto. E um dia não acha do que era um dia não. É um castérico. E ele está no castérico, não é? No contrário de coincidência, você é o próprio estado de espírito dele. Porque, à medida que você vai se empregar numa situação, você vai se refuscando em lugares, em companhias, em condições precárias do que está o seu espírito. Eu não faço entender? Muitas pessoas fazem isso. Elas vão para lugares e vão se empregando em situações que revelam exatamente o que está dentro delas. O estado em que está a operação. Algo, o interior. Então, não crê de jeito nenhum que isso aconteceu por acaso. Eu estou acostumada bem. As pessoas, à medida que elas vão se entregando à escuridão da tristeza, da amargura, você vai encontrando elas cada vez mais isoladas e vão sucumbindo àquele estado decadente. Então, é muito importante que você preste atenção porque uma coisa é puxado. Às vezes, você não está prestando atenção no que está falando e você está se dando um nome. Dando aquele nome maldito para o seu trabalho, para a sua profissão, para a sua vida. Você está se empregando em lugares, está se envolvendo com pessoas, com situações e lugares que têm a ver com o seu estado. Ele era até a rua de escritório e estava morando nas cidades aí embaixo. E o homem, isso não foi de jeito nenhum. A pessoa nem fez fazenda da cabeça que estou com consciência. De jeito nenhum. Mesmo que ele nem tivesse tanta consciência, ou seja, essa pessoa nem tenha essa consciência toda de que é exatamente isso que uma coisa está ligada à outra, então passe a ter. O seu estado de espírito de curso, você está elevado e não te incula Num lugar mais alto Pra ir além Você tá batido, te empurra Num lugar mais baixo E presta escuridão É ou não é? Você não pode Milhorar Porque é aí Você entende Prestando atenção Você tem condições Essa consciência de reagir Por isso você não reage Você começa Um dia você fala e olha Uma coisa Combina com a outra Fala com a outra Porque a minha boa destruidora fala com os cidades sem pastos Fala Mas é, o curso É a boa destruidora com os cidades sem pastos Tudo, tem uma linguagem Outras coisas Tudo sobre tudo Uma coisa combina Ainda que não tivesse tido Consciência Mas a pessoa É o que acontece Ela vai Descendo Um pouco mais O que é meu espírito Ela vai Ela busca Um lugar mais alto Coisas melhores Evoluídos Se esconde Vai Se retaindo Correndo Isso é muito importante Você vai achar Você vê como é que foi Uma sentença Até então Ele não nasceu Não poderia dizer Não, já nasceu o problema Não nasceu o problema É que aquela sentença Foi o que eu não peso sobre ele E a medida Que as pessoas falavam É o que eu não tenho 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 Uma vida Não sei quantas vezes Chamavam por ele Aquilo vai impregnando nele Na alma No espírito Então o que você fala Vai impregnando Em você Vai impregnando Nas coisas Nasce a exerção Que até chega De destruição De derrota Aquilo vai impregnando Isso vai impregnando O trabalho Vai impregnando Os negócios Vai impregnando Na família Vai impregnando Tem gente que está impregnada E tanto assim A intensa negativa Está impregnada O trabalho dele A vida profissional dele A vida dele A vida dele A impregnada De coisas negativas Malabras negativas Sentenças E por mais que a gente fale Tem gente que não presta atenção Não vige Não pensa Naquilo que está passando Pela cabeça dele Ele não presta atenção Naquilo que ele está fazendo Com ele Com as coisas dele Com os bens dele Com o patrimônio dele Você não tem Não tem nada Já fala que não tem nada Não tem nada Eu nunca tive nada Nunca vou ter nada Na vida Eu nunca vou ter isso Na minha vida Tem gente que pensa Que eu estimola Qual seu nome? Não tem nada Nunca vou ter nada Qual seu nome? Nunca vou ter nada Eu 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 não tenho nada Eu não tenho nada Eu fui no José Eu era com a distribuora Eu era com a distribuora Onde você mora? Você está de simpático Onde você trabalha? É uma porcaria ali O inferno lá Onde você trabalha? Olha lá No lugar lá Que é uma porcaria Onde você trabalha? Não vira nada Onde você trabalha? A empresa não vira nada Eu trabalho não vira nada Seria o seu chefe Suportável Não, não Só java suportável Não suportável Então cada dia mais insuportável Cada dia mais insuportável Então Uma coisa vai puxando o outro É que você vai se anteciando E vai pesando E vai pesando E algumas pessoas Acham que acham Estão carregadas Mas eles se dão conta Que elas mesmas Descarregam Aquele peso Vialemente Elas reforçam A sentença E Estão impregnadas Diz Precisa ser Compreender isso Porque isso não é conversa Viada Este fato O mundo espiritual É tão comum É de tudo mais Do que esse mundo físico Nenhuma palavra É apagada Realmente O que a gente Para tem poder Esse mundo Espiritual Para Esse mundo Esse mundo Físico Até parar O trabalho Vai dormir Vai Mas o mundo O mundo espiritual Não para E as pessoas Não vigiam A autoimagem Do Mervinho Rosete Era de um Tão novo Então Ele vivia Abaixo Da vida Que ele podia Ele tinha direito De ter E você tem que tocar Na tua vida Na tua mente Eu não vou viver Abaixo Da vida Abençoada Que o Senhor Confessou na cruz Para mim De novo Eu não vou viver Abaixo Diga comigo Eu não vou viver Abaixo Na vida Do Senhor Jesus Confessou na cruz Para mim Mas muitos Estão vivendo Abaixo Ele não precisava viver Abaixo Até Abaixo Porque ele era O herdeiro Diga eu sou O herdeiro de Deus O herdeiro de Cristo Ele era herdeiro De terras Ele era o herdeiro do rei Do Saúl Que foi rei Tinha sido rei Tinha muito patrimônio E ele sabia disso Mas ele se sentia tão morto Ele se sentia tão incapaz Tão 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 miserável Por dentro Que ele chegava Tão miserável Porque aquilo era o reflexo Ele estava dentro Ele era o que ele sentia tão miserável Por dentro Que ele viveu uma vida ali Na cidade Então E ele tinha direito Ele estava vivendo a paz Daquilo que ele podia Da vida que ele podia viver Mas ele não tinha coragem De reivindicar De injusta Que Davi jamais negaria Se ele chegasse lá e dissesse Eu sou filho de jovens O neto Saúl Jamais Davi negaria A ele Pelo contrário Como Deus quer que ele Você entenda da mesma maneira Jamais Ele vai Negar uma vida Abençoada Que Jesus Conquestrou da cruz Não existe Um contrato Mais forte Do que esse Essa aliança De sangue Que a gente Faz com Jesus Cristo É uma aliança Um contrato Mais poderoso Não existe Um contrato Mais poderoso Do que esse Você entra Com a derrota Você entra Com o fracasso Você entra Com a humilhação E o senhor Entra com a justiça Você dá Sua pobreza Ele te dá riqueza Você dá A doença Ele te dá saúde Você dá O pecado Ele te perdeu E ele te faz Justiça Você dá Amaldiçante Da benção Tudo Que a belas Aliança De sangue Esse contrato De Deus Uma pessoa Faz com o que Sérgio Mas algumas Pessoas Estão vivendo Como meio Filosete Tendo direito A um patrimônio Gigante Mas não Não reivindica Porque não acredita Porque é miserável Está vivendo Está vivendo A paz Da vida Que Jesus Conquistou Na luz Porque não reivindica Não se posiciona Não se corta Com a força De Deus Esperem Empurra A pessoa Deus está buscando A pessoa Está empurrando Quando Davi Está buscando O meu Pegozédeo Para mostrar Realidade Deus Deus Tem nos buscado E trabalhado Para nos abençoar Mas muitos Não há meio De mudar A visão Sobre si mesmo Deus fala Você pode Eu posso fazer Eu quero fazer Eu tenho isso Para você Eu vim Para que venham Viva E a pena Com a mudança Mas na cabeça De alguns Ele se prepara Com o problema Para se olhar Para ele Eu não tenho capacidade Eu não tenho isso Eu não sou aquilo É muito difícil Aí ele se Se encontra Em uma situação Em que você já Alimenta aquilo lá Como se fosse Definitivo Ele acredita Nas mensagens No capeta Nunca você vai vencer Nunca vai sair Dessa situação Nunca sua vida Vai durar Isso nunca Isso não é para você Isso nunca vai Vai sair do lugar E assim a pessoa Vai encampando aquilo Igual acreditando Que é aquilo mesmo Que vai se entregando E muitos estão vivendo Abaixo Da vida Abençoada Enquistada Na luz De Jesus Aquela autoimagem Negativa Aquela autoestima Basta Aquele espírito Liserável Que era Em Filosete Fez com que ele Não fosse Ele não conseguia Ser tudo O que ele podia ser E ter tudo O que ele podia ter Compreendeu isso? Algumas pessoas Por causa do que está Dentro delas Elas não são Tudo que elas podem ser E elas não têm Tudo que elas podem ter Elas poderiam ser Muito mais Elas poderiam Ter muito mais Mas o espírito Que está dentro delas As impede De ser muito mais De ter muito mais O medo de você É se sentir Um cão morto Não é um cão morto Mas ele se sentia Um cão morto Então se você se sente Que você alimenta Aquele espírito Derrotado Nada Ninguém Tem um poder O que ele pode ser Ser tudo O que ele pode ser A gente pode ser Muito mais E quando a gente Chega num ponto Nós podemos Avançar pra mais Ser mais Eu posso chegar Você chega num ponto Você descobre Eu posso ser mais que isso Mais um ponto Eu posso ser mais que isso Eu posso ser mais que isso Você tem Você chega Eu posso dizer Eu posso ser mais que isso Amém Muitos poderiam ser Muito mais do que estão sendo Ter muito mais do que estão vendo Viver muito mais do que estão comendo Mas Estão carregando uma sentença violenta Porque eles mesmos se sentenciam Com um praguejamento De palavras negativas Estão cada vez mais Indo pra Lodebar Que é um lugar Não é pra ele Deus não planejou Deus planejou Jerusalém Jerusalém Mas tem gente Que cada dia que passa Se esconde cada vez mais Vai se escondendo Em Lodebar Não se vai dizer Mas Deus tem Jerusalém pra ele Ele aceita Uma situação Contrária Do que Deus tem pra ele Porque está alimentando Aquilo que ele Ele não tem a força Pra reagir E brigar Contra todas as coisas Que as vezes Você já viu Naquele Aquele exercício Que o pessoal vai na praia Que eles colocam Como se fosse um Como é que chama? Gostando? Parece um paraquedinha Um paraquedas A pessoa acorda Aquilo vai puxando Ela pra trás Ou se não Tem um treinador Segurando Dois treinadores E a pessoa correndo Com aquilo Parece que está Um dobro Mais pesado Se você Não eliminar Se é o que acontece O diabo Ele está sempre assim Vamos te puxando Você está se forçando Pra direção certa Ele está te puxando Ele está te puxando Para o que está se forçando Para trás Não te vença Não te vença Você tem que colocar Uma coisa Maior Porque vai ter Alguém te puxando Uma situação Um pensamento Uma circunstância Problemas Ele Te puxando Ele te puxando Uma derrota Um fracasso Um pecado E um monte de desgraceira E você tem que se forçar O meu A minha direção É essa É pra frente É pra frente Eu preciso botar Mais força Mas tem um monte Tem uma força Intensa Me puxando Mas eu vou ter Mais força Do que eu Amém Mas força Quem Alguém Uma situação Problema Puxando Uma força E parece que Espera a minha Ah Meu Deus Não está bom Mas força Força O Senhor Diz Força Força Um Deus Que está te puxando Te vencer Você pode Você pode E olha como Uma Deus Quando quer Mudar Porque Uma pessoa Deus Quer Mudar Sua As coisas Acontecem Elas Acontecem De uma Forma É fora De sério Uma coisa Fora De sério E é uma Mudança Que eu vou Não tem como E é o que eu Creio Que esse é o Espírito Que Deus Está lançando Aqui Uma mudança Radical Um acontecimento Uma transformação Um dia Ele é o Nebibosete Em Odemar Outro dia Está diante Do rei E o rei Está dizendo Eu vou Restituir Tudo Tudo Era do seu Amor Eu vou Restituir Todas as Terras De repente Um dia Ele está em Odemar No outro dia Ele está em Jerusalém Sendo Restituído E o rei Dizendo Só que é o seguinte Você vai ser Restituído Vai ter 36 Em sua casa Só que você Não vai comer Na sua casa Não vai comer Você comer Todo dia Na minha casa A vida De Deu uma Que nada Uma mudança Tão grande Tão grande Tão radical Essa é uma das histórias De restauração Mais incríveis Da vida É uma história De restauração Que mexe Com o espírito De qualquer pessoa O sujeito Que foi tirado Do fundo Da decadência Da miséria Da terror O sujeito E não acreditava Que podia mais Mas quando ele Estava ali Diante do rei Ninguém Foi falando Com ele É exatamente isso Nós estamos Diante de Deus E nós Damos crédito Com a voz Nós estamos Dudados Para Deus Dudar Com essa história De vida E Deus Duda E você Vê como é Que é Quando Deus Quer mudar E a pessoa Dar lugar Aquilo O nome dele Continua sendo Do que a voz Só que a partir Daquele momento É como se Aquela sentença Tivesse sido Quebrada Então Perdeu Como é Aquela sentença Foi quebrada Então Quando você Segura Os seus nervos E você Absorve A palavra Você dá lugar Para todas As sentenças Maligmas Serem espíritas Na família Outra coisa Ele ainda Continua A aleijar Nos pés Talvez Era uma Das coisas Que Uma das Situações Que fazia Com que ele Não acreditasse No seu potencial Nada Mas Aquilo Não foi O impedimento Quando chegou A hora Da virada Do cativeiro Dele Não foi impedimento Então O que eu quero Mostrar para você Que ele Era aleijar Nos pés Eu posso Tratar isso Com a devaluidade E nós Todos nós Temos nossas Fraquezas Que são Devaluadas Mas se nós Nos lançarmos Em Deus E ouvir A voz De Deus O poder De Deus Vai ser Avergonhado Nessa fraqueza E isso Não vai ser Um impedimento Para nos Abençoar Mas é Para nos Um rato Então Às vezes Nós até Não temos Aquela Competência Aquela Aquela Capacidade Toda Com isso Aqui Nós somos Fários Em muitas Coisas Mas quando Nós nos Escondemos Atrás De Jesus E cremos Que isso É fé O poder Dele É que Ele é Derramado Sobre nós E nos Abençoa E nada Dessas Coisas Tem peso Ele nos Abençoa Tudo o Fazendo Amém Ele Ele nos Abençoa Todos nós Virem aleijar Nos pés Todos nós Têm uma De 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 Mas isso Não pode Ser um Problema Para você Você Não pode Olhar E esconde O impedimento De você Você pode Ter passado A sua Vida Inteira Se Cerve Esse ano E Receber O Cabejamento Você Falou Demais Mas Se Quebrar E Se Esconder Em Jesus E Pegar E Levar Ser Essa Aliança De Esse Contrato Poderoso Você Não Vai Mais Viver Uma Vida A Más Com Aquela Que Ele Conquistou Como Algum São Você Vai Viver Uma Vida A Vida Que Ele Conquistou Você Tem Direito A Ela Você Tem Direito A Você Talvez Não Está Sendo Tudo Que Você Pode Ser Em Função De N Coisas Você Se Você Se Viver Dito Por Isso Você Vai Ser Tudo Que Você Pode Ser E Cada Dia Mais Você Vai Ter Tudo Que Você Pode Ter Cada Dia Mais Aqui Ele Passou A Ser O Que Podia Ser Até O Que Podia Ser Sempre Essa Herança Sempre Foi Dele Viver O Poder De Deus Está O Seu Alcance Diga Viver O Poder De De Como Essa Herança Sempre Foi Ter Só Que Ele Não Tinha Coragem De Indicar Porque Ele Se Sentia Luiz Como Ele Diz Amor Mas Quando Você Muda Tudo Para Deus Você Quando Você É Que O Poder De Deus Pode Atençoar Você E A Sua Vida Você Se Escolhe Em Jesus É Ele Que Aparece É Ele Aparece Você Decide Não Eu Vou Eu Tenho De Eu Vou Obrigado Isso Ele Podia Ter Chegado Lá E Obrigado Eu Que Era Minha An Você Não Tinha Coragem Para Isso Era Dimento De Com Muitas Pesões Que Podiam Estar Dando Passos De Vem Vendo Muito Mais Em Deus Mas Tem Coragem Não Tem Coragem De Individada X X De Comadias De 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 Eu Um Espírito Baixo Uma Autoestima Baixa Uma Imagem Negativa Uma Predita E Por Aí Vai Alimenta Um Monte De Coisas Negativas E Tem Aqueles Que Ora Por Religiosidade Ora Até Por Hipocrisia Eu Não sou Digno Eu Não sou Digno Eu Não sou Digno A Estar Vivendo Em Lodebar Na Cidade Sem Pasto E Vivendo Uma Vergonha Destruidora Continua E Foi Para Isso O Senhor Nos Chamou E Não Foi Para Isso Que Que Ficou Zé De Nascer Não Nasceu Para Ser Vergonha Estrutura E Ele Nasceu Para Viver Em Lodebar Como Você Não Nasceu Para Sá Vergonha Para Viver Na Vergonha Você Não Nasceu Para Isso Está Errado Isto Não É Bíblia Então Está Na Hora Que Vocês Colocar Em Pé E Bater No Peito Diz Nome De Jesus Eu Quero Que Viver De Direito É Ser Cabeça É Ser Cabeça Vamos ver Você Chega Do Lado Do David Eu Quero Aquelas Galera Que Minha Foi Travou É Nunca Tem Morrido Ele Teria Morrido Sem Viver Mas Ele Foi Levado Lá E Ali Com David As Coisas Mudaram Você Está Diante Deus Você Está Ouvido A voz De Deus As Coisas Mudam As Coisas Mudam Eu Vou Ler São Suntos Que Eu Acabei De 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 Falar Aqui Em De 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 Doze De 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 abrirá o seu tesouro, para o céu, para agarrar a terra no seu tempo, para abençoar toda obra das suas mãos, para abençoar toda obra das suas mãos, diga, para abençoar toda obra das minhas mãos. Diga e emprestarás a muita gente, porém, de novo porém, tu, diga eu, eu não amarei emprestado. Diga essa numerança. Diga, eu vou te dar comigo o Senhor de morar por cabeça, é por cabeça, não por causa, só as caras em cima, e não até baixo. Essa é a sua herança, você tem que reivindicar, cair em pé de você dar a minha herança, a sua cabeça, eu vou ser cabeça sempre, eu vou ser cabeça sempre. Aqui, olha o que Davi falou no sábado, no sábado 27, 13 e 14, olha o que ele disse o próprio Davi, pereceria sem dúvida, pereceria sem dúvida, pereceria sem dúvida, se não cresces é um problema de alguns, estou perecendo que eu não crê, não crê, se eu não cresço, ele pereia e a luz do Senhor, na terra nos prendes. Não é quando dá, quando morreu. Morreu, morreu, morreu Jesus. Morreu, morreu Jesus, morreu, isso aí é uma missão do céu, e eu falar, então? Eu quero Eu estou trabalhando para ele Um arrebatamento agora Eu vou ficar Para eu poder governar junto com ele No período dos mil anos do evento Para estar lá Porque quando eu fui agora Você vai agora Você vai ser os que estão mandando Ajuda ele a governar No governo de Jesus No milênio Depois da grande população Então Eu vou viver Jesus Mas enquanto eu estiver aqui Eu tenho que viver o poder dele As promessas Eu não posso viver uma vida abaixo Naquela que ele conquistou na cruz Agora vamos lembrar Qual a vida que ele conquistou na cruz A bondade Eu vim para que tenha vida É essa a vida que eu conquistava Vou a vida vencer Você lembra desse versículo? O senhor é pobre para que você tivesse? Diga saúde Ele se fez pobre para que você fosse? Sim Ele se fez mordido para que você fosse? Sim Ele se fez pecado para que você fosse chamado? Justiça Justiça Alguns estão me lendo abaixo da vida Que isso não está gostando de Deus É dele É direito dele Mas ele decidiu Ficar lá com a vergonha E poder lá Ele podia errar O medo de bozete Podia ser mais e demais Mas ele não era nada Ele não tinha nada E com só um estado dele Emocional Espiritual e tudo mais Ele pôde Depois Ele pôde ser Vim Tu É tu Que sempre esteve lá Nunca mudou Mas aquilo sempre foi direito dele Então ele Ele pôde até ele E é isso que fica na nossa cabeça E se entra na sua cabeça Você pensa Venirem os filhos do Senhor Na terra de bênçãos Espero que o Senhor era Numa de mim Que ele for para a testemunha Para que elas se estarem Mas o Senhor Quando as pessoas Busquem a Deus Esperam que Nós não ouvimos as palavras Elas não são palavras Mas quando elas se entregam Na condição de novo E se subirem A um espírito Deu atar Elas não se compõem Aquele próprio Aquele espírito É como Laços Correntes Algumas A pessoa A pessoa catada Tem mais para ela Ela não consegue Mas ela está dentro dela Como pede Ela está dentro Naquele dia que foi restituído Uma das restaurações Mais incríveis Foi essa Então uma palavra Como essa É uma mudança de tudo Para Deus Te restituir Te restaurar É uma mudança Que as vezes você está aí A pessoa fica Alimentando Aquele pensamento Decadente Como se nada Como se nada pudesse Poder Essa história É uma restauração radical Um dia estava em Lodebar Outro dia estava em Jerusalém Outro dia estava na cidade Sem paz Outro dia estava sentado Na mesa do rei Com 36 funcionários Com todas as pernas E etc A vida A vida Ele mudou E que se tu Estou Estudesse Enfiada E separada De Deus Você poderia De Deus Isso é função De transformação Mas você dá lugar Para o Espírito de Deus A tua vida muda Ela muda As coisas acontecem Não adianta A pessoa está parada E diz Ah, tudo que dá Minha amiga Isso vai acontecer Vai nunca Assim com esse Espírito Vai nunca Mas você dizer Em nome de Jesus Eu tenho direito Essa herança Eu não tenho espaço Para isso Eu não vou operar E eu vou viver Com você Amém Não se lembra Gente Deus E a mão Do coração Do meu amor Do coração Do coração